Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Lomes do Viá, vamos nessa bomba, é essa! Vamos falar aí sobre o aumento da passagem de ônibus em Curitiba. Olha, sinceridade, concordo, concordo completamente. Por que, Limão, você concorda com o aumento da passagem de ônibus? Concordo, quem você acha que paga essas estações tubo? Ah, nossa, sim! Desculpa aí motoboy, tá atrapalhando. E você acha que paga sob o salário dos motoristas? Nossa! Olha que filha da puta, velho, tomou uma multa, filho da puta! Filha da puta, velho! Quem você acha que paga pelo salário dos cobradores? É nós! Quem paga pelo cara que faz a limpeza no tubo e na madrugada? É nós, velho! A limpeza dos ônibus, tudo nosso! E tudo isso sobe, é inflação! A passagem pode ser 5 reais, velho! Pode ser 5 reais e sai barato ainda em Curitiba! Porque a limpeza sai barato ainda 5 reais na passagem em Curitiba! Os melhores ônibus, um dos melhores ônibus que em São Paulo, até que é mais bonitinho os ônibus aí, mais confortável! O que mais? Conforto, as estações tubo... Cara, tudo a gente tem melhor, confortável, os ônibus, tudo! Eu vou colocar imagens aí no meio, no meio que eu tô falando aí Dos ônibus antigos, ciferais, que a passagem era 75 centavos que eu me lembro, velho! Passagem era 75! E a evolução dos ônibus, o que que virou? Muito melhor! Vamos colocar os ônibus velhos, poluentes, tudo! Aqueles ônibus que gastavam a vida pra caceta! E poluía! A gente pagava 75, 1,25 a passagem, a evolução da passagem! Velho! É nós que compramos os ônibus! Nossas passagens! Ai, limpa, mas os empresários ganham dinheiro! Claro que tem que ganhar dinheiro, você acha que o cara vive de graça, filho? Você acha que como que os caras vão sobreviver? Daí o que acontece? Pega um motorista, pega um cobrador, ficou insatisfeito, foi mandado embora e foi lá no sindicato! Ai, em sindicato eu fui assediado, eu fui assim, me descontar de um assalto que aconteceu! Interessante, né? E daí o que acontece? O cara vai lá no TRT, abre o processo e ganha! Ganha lá o seu dinheirinho, tá? Da onde vai sair esse dinheiro? Da onde? Vai sair da passagem! Quem sabe que paga tudo isso? Nossa! E quem que paga sobre isso? Nossa! Ai, mas o governo tem que dar passagem mais barata! Filho, nada vem de graça! Nadinha! Nada vai vir de graça pra você! Nada vai vir de graça! Nossa, mas o Bolsa Família que a Governo Federal dá! Ué, filho! É dos teus impostos! Do imposto do feijão, do imposto da gasolina, do imposto do seu carro, do imposto da sua moto, do imposto do seu lápis de cor, tudo é retirado de você! Nossa, mas eu também quero meu imposto de volta! Então, filho, nós vamos ter tempos de volta com saúde, educação, com boas rodovias, boas estradas, boas ruas, boas calçadas! Lembrando que a calçada, de frente das pessoas, é a pessoa seguir o padrão na prefeitura, tá? Caso vocês não saibam! E mais o seguinte, velho, não tem reto, filho, quer qualidade? Ah, mas os ônibus estão superlotados, só tá no ônibus, tá voltando empregado, tá voltando tudo, filho! E o cara não tem como contratar pra ficar com saldo negativo, ele não tem nem pra pagar salário, filha da puta, vem fazendo grevinha? Filho, não tá satisfeito? Pede a conta! Tem outros que entram atrás, que não entraram mesmo, só lá o que você tem! É isso aí, galerinha! Vou encerrando o vídeo por aqui, até o próximo vídeo e fui! E aí E aí E aí E aí E aí